A gente sabe, né? Quando a gente fala em varejo, shoppings e varejo praticamente, mas a gente sabe que os reflexos acabam sendo mesmo, principalmente em relação a essa questão de inflação, quando ficam fechados, acabam sendo muito impactados, mas o varejo é muito amplo, né? A gente pode dividir aí o setor do varejo, calçadistas, vestuário, mercados, supermercados, enfim. Como que está a tua avaliação para o varejo também, né? A gente viu que foi alguns setores dentro do varejo, alguns subsetores foram mais atingidos, outros menos, mas a gente já começa a ver um movimento também, por exemplo, supermercados que acabaram tendo bons resultados até nos últimos trimestres, agora a gente já vê que a inflação está pesando mais, o consumidor está tentando segurar um pouco mais as compras e comprando mais o que é realmente necessário. De uma forma aí, se a gente puder fazer uma visão aí do varejo, né? Juntando todos os subsetores deles, como que você está vendo aí o varejo para esse último quarto trimestre do ano? Olha, eu acho que é negativo para a maior parte, né? Do varejo, de modo geral. O que pode, como você bem disse, segurar um pouco é igual, tal qual eu comentei aqui no início, né? O supermercado tem uma certa resistência nesse momento, né? É bom pensar agora, olhando de uma forma, digamos assim, um pouco mais social, a família ali, principalmente de baixa renda, o filho, provavelmente o pai, ele vai deixar o filho sem comprar um videogame ou sem comprar uma roupa ralda. Mas a última coisa que ele vai pensar é deixar o filho passar fome, né? Por mais que olhemos, por exemplo, onde o assunto tem um público-alvo, etc., mas pensando numa realidade de Brasil, né? Quando a gente tem uma perspectiva de consumo, pegando na média, né? Eu acho que é o setor que tem mais vantagem nesse período, né? Exatamente por estar relacionado com aquela parte do consumo cuja elasticidade, né? Como o pessoal de economia gosta de falar, né? Ou seja, a sensibilidade que você tem do consumo em relação à variação do preço é menor. Mesmo que o preço suba, você continuar consumindo, né? Isso a gente chama de uma elasticidade baixa, né? Elasticidade preço da demanda, ou seja, o preço sobe, a demanda, ela não cai fortemente, ou às vezes nem cai, porque é necessário aquilo, é um bem necessário. Agora, shoppings e varejo, principalmente quando a gente olha a varejo mais relacionado a bens eletrônicos, etc., eu acho que até é mais sensível do que vestuário, por exemplo. Então, colocando numa escala, possivelmente, os shoppings e essas empresas de varejo mais relacionado a eletrônico, né? Há bens, assim, de consumo não tão necessários, são os que mais sofrem. Pensando em vestuário, também há um impacto negativo, mas comparativamente, tanto quando a gente olha para via varejo, né? Perdão, via agora, né? E Magazine Luiza foram os que mais sofreram nos últimos tempos. E outra coisa, agora já pensando mais em fundamento de finanças, né? Saindo um pouco dessa visão mais de economia, né? Ou o perfil social do Brasil, ou economia de fato. São empresas que têm um músculo praticamente de tech, né? São empresas que, você olha o PR, eles são bem altos. Então, ou seja, o tempo que você leva para investir na empresa é elevado, né? Perdão, para receber o que você investiu na empresa é elevado. Então, é uma percepção de que o ativo está caro. E quando você tem um movimento de alta de juros, que é o que está acontecendo agora, empresas com o PR alto acabam sofrendo. Até porque o preço, né? Quando a gente olha naquela fórmula de valuation, o desconto é na taxa de juros. Então, conforme a taxa de juros sobe, Então, quanto mais esticado está esse indicador, quanto mais esticado está o preço, ele sofre um impacto maior. Então, empresas com PL muito alto, muito esticado, em momentos de alta de juros, acabam sofrendo bastante. Então, tem esse efeito da inflação, que aí já a gente olha da perspectiva econômica, do consumo, do comportamento das famílias, as variáveis macroeconômicas. E também tem como enxergar uma variável macroeconômica que é muito importante, que é a taxa de juros em relação aos fundamentos das empresas. Então, essas empresas de varejo, elas sofreram bastante, inclusive, por conta disso também.